Então essas canções fazem parte do projeto, a parte cultural do projeto E eu estou oferecendo um repertório para construir a musicalidade Da nossa música brasileira Através da poética De músicas que tem letras Que trazem mensagens Músicas que tem opinião Nós precisamos formar a opinião Formar a mente das pessoas Garantir que elas consigam se desenvolver Culturalmente, politicamente Também socialmente Faz parte da formação através da música E o poder da música é esse O poder da musicalidade da pessoa É esse Poder se expressar Poder tocar aquilo que faz sentido Então estamos na fase da musicalidade Da geração dos sentidos Qual é o sentido dessa música Que eu vou tocar agora para vocês Dignidade é um sentimento inexistente No coração dessa gente Que não sabe o seu poder O problema é a pobreza que invade E a cidade que não para Que não para de crescer Passando fogo e não espere Que um homem tenha capacidade De refletir e opinar Ficando muito mais fácil Para quem domina Já que o povo se escraviza Dignidade já não faz mais parte do vocabulário Dessa língua que se chama português Há muito tempo esquecida no Brasil Essa palavra significa Luta contra o poder Passando fome não espere Que um homem tenha capacidade De resistir e enfrentar Ficando muito mais fácil Para quem domina Já que o povo analfabeto Que não tem como protestar Dignidade 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 Que não para Que não para de crescer Passando fome não espere Que um homem tenha capacidade De refletir e opinar Ficando muito mais fácil Para quem domina Já que o povo analfabeto Não tem como protestar E já que o povo se escraviza Para poder se alimentar Dignidade Ficando muito mais 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 Música Música